Música Bom dia amigos pescadores e pescadoras Vamos aí, mais uma pescaria Hoje eu vou estar entrando aqui no rio Cusurigawa O tempo está fresco hoje O mar está meio bravo, não dá para entrar no mar hoje Vamos tentar ver se saem uns robalinhos hoje Queria agradecer ao pessoal que se inscreveu no canal Valeu galera, obrigado pela força aí Quem não se inscreveu, pudesse se inscrever Valeu, bora lá ver se saem uns btl Arremesso aqui, bater um robalinho Vamos ver se o bicho vai entrar de novo E aí 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 O que é que você consegue levantar o vinho? Olha! Chão barulho! Chão barulho! Carmininho! Vou mostrar para a galera aí! Olha! E aí galera! Toma aí um padrãozinho! Oxe! Tá bom! Olha o balinho já! Tamanho bom hein galera! Ah! Sertavish! Tamanho! Tamanho bom! onomino! Olha! Olha! ... Starrô! Aí galera! Padrãozinho aí... 65! Valeu galera! o que será o arremesso aqui bateu o robalhinho aqui e consegue levantar o bicho , , , . , , , , . Cá menino! Conee! Está na mão! Está na mão! Está na mão! A Viber estava meio devagar, coloquei uma minoa aqui, Bateu o bexique! Bateu o bexique! Quieta! Fafãzinho bom, hein? Valeu, galera! Final de pescaria, galera! Acabou de tempo de folgação, começou a ventar, ficou meio ruim para pescar. Mas saiu dois exemplar bons, hein? É isso aí, galera! Se gostou do vídeo, se puder compartilhar com os amigos, se inscrever no canal, se puder se inscrever aí. Valeu! Até a próxima! Tchau, tchau!